Olá para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu, aqui é o André de Lázaro e seguimos com a série de entrevistas que o Talking DI propõe com os líderes comunitários de Chapecó, avizinhando a 13ª edição do Integração Comunitária que será no próximo dia 23 de junho no CTG Coxilha do Quero Quero aqui em Chapecó. Vamos conversar um pouquinho hoje com o líder comunitário do bairro universitário, Wanderlei Moreira. Muito obrigado por atender a reportagem, seja bem-vindo. Obrigado André. A minha primeira pergunta então seria, Wanderlei, sobre a sua história na comunidade, como tudo começou até você chegar a ser líder do Centro Comunitário? A minha história começou no Grêmio Estudantil, na época de colégio, a gente sempre participando ali em colégio e sempre escutando o Centro Comunitário que a gente ouvia falar, que fazia isso, buscava isso. E eu sempre me interessei em participar um dia, isso como piá jovem ainda. E quando cheguei numa idade mais adulta, eu fui tentar participar, na primeira vez até participei de uma eleição, acabei perdendo porque eu quis ir meio solitário, fazer as coisas meio sozinho, sem muita ajuda. E daí na segunda vez eu fui junto com a mesma chapa, onde nós tivemos êxodo, eu consegui participar como tesoureira pela primeira eleição. E dali para adiante a gente foi na próxima, a presidente se elegeu e a gente tem uma história muito bonita dentro do Centro Comunitário, onde a gente conseguiu muitas conquistas, como creche, asfalto e melhorias para o bairro. Hoje a gente tem um ginásio que pertence para a escola junto com a comunidade, que é onde a gente administra também. E ali a gente faz vários projetos sociais, que a gente tem a escolinha de futsal, taekwondo. No final de semana a gente dá para a comunidade fazer uma festa, então o ginásio é bem utilitário para a comunidade. Então a minha história começou a fazer essas coisas boas para a comunidade, que é onde a gente consegue ver o sorriso de uma criança, a gente tira da rua, a gente está lá fazendo uma escolinha, os pais vão lá assistir. Então a gente se sente gratificante por isso, por estar lá como presidente também da comunidade. E quais são os serviços que atualmente o Centro Comunitário presta e também como que são organizadas as reuniões por lá? A organização hoje é o presidente, o vice é duas, três cabeças, porque a equipe sempre trabalha então, mas que trabalha mesmo é dois, três, né? E a gente faz, hoje a gente tem na escola, temos a escolinha de taekwondo, temos a escolinha de futsal. E no final de semana a gente tem assim o ginásio livre, que é para a comunidade usar, fazer uma festa de aniversário. A gente tem todo o preparo lá dentro para eles fazerem uma festa também, né? E a gente deixa disponível também no domingo para as crianças que queiram brincar lá dentro do ginásio. E quais são as demandas atualmente do bairro que você tem recebido? Nós demanda bastante saúde, né? Educação, né? Que é uma coisa por idade para a comunidade, que é onde que o pessoal perde bastante, né? Hoje a gente também está melhor, não está que nem antigamente estava bem precário, né? Melhorou bastante. As ruas também tem bastante pedido na infraestrutura, mas hoje está saindo todo o asfalto do bairro com a nova gestão do prefeito aí do João Rodrigues. A gente só tem a agradecer pelo que ele está fazendo lá pelo bairro, né? E a gente tem uma festa que a gente faz todo ano também, né? Que vai ser a nova edição do Dia da Criança agora em outubro, dia 12. Que é onde que a gente reúne as empresas, as igrejas, a escola e faz uma confraternização um domingo dentro do ginásio. Muito bem. Então essa foi essa fala curta com o Vanderlei Moreira, que é o líder comunitário do bairro Universitário. Muito obrigado por atender a reportagem e nos vemos dia 23 de junho na Festa da Integração Comunitária. Só temos a agradecer o Diário, que está sempre convidado a gente para estar expondo a nossa atividade dentro da comunidade, né? E temos lá o dia 23 de julho, com certeza. Nós vamos ter outras conversas com diversos líderes comunitários durante todo o mês de maio. Peço que você nos acompanhe no Facebook, arroba Jornal Diário do Iguaçu, Instagram e Twitter, arroba Diário do Iguaçu, para não perder nenhuma entrevista. André de Lázari com as imagens de Ricardo Macri para o Diário do Iguaçu.